Santa Cruz Último treinamento antes da virada do ano foi hoje, então já aconteceu Leonardo Bóris Já aconteceu, boa tarde pra você Mário Júnior, boa tarde nosso produtor técnico Celso Almeida Treinamento foi no CT em Aldeia, CT do Sport, ou do Santa Cruz, perdão E aí os jogadores estão liberados para as festas de fim de ano Natal e Ano Novo O Santa Cruz que está no mercado vai aí procurar contratar um goleiro, dois zagueiros Um lateral esquerdo e um centroavante que praticamente está fechado com o Santa Cruz Conforme a gente vinha informando, é um jogador jovem, desconhecido Começou a carreira no sul do país, propriamente no Paraná E o jogador deve desembarcar na capital pernambucana Já se apresentando no próximo dia 3 de janeiro Então meu amigo, como você já falou em outras oportunidades E hoje voltou a tocar no assunto, o Santa continua no mercado, continua se reforçando Mesmo com essa parada, Boris, hoje terminando, né? Essa preparação para agora só acontecer a partir do dia 3 de janeiro O Santa vai continuar monitorando alguns jogadores E algumas contratações também poderão surgir, outras até o dia 31 É, conforme eu disse há pouco, né? Um goleiro, dois zagueiros e um lateral esquerdo Já que o centroavante está bem encaminhado Aí o Santa Cruz encerra esse primeiro ciclo O executivo Marcelo Segurado não gosta muito dessa questão de primeiro, segundo ciclo Mas a verdade é que encerra esse primeiro ciclo para a estreia no campeonato pernambucano Que será no dia 24 de janeiro Enfrentando o Afogados no Arruda às 8h30 da noite E sobre as finanças, a direção está correndo para tentar amenizar a situação É, amenizar porque o mês de setembro e outubro deve ser pago hoje E aí a direção está realmente trabalhando e trabalhando com afinco Para que possa ser pago antes do Natal E aí, claro que Natal com dinheiro é legal, né? Oh, com certeza, Boris, com certeza Desses novos reforços, Boris, eu vi até você falando Acho que no Bola na Rede, que a CBF vai botar um plantão lá Para poder regularizar jogadores Claro que o Santa Cruz tem tempo, né? Só vai jogar dia 24 Mas a tendência é que os novos contratados cheguem, assinem contrato Para que todos sejam regularizados de uma vez só Ou na medida que vão chegando e assinando O Santa já está regularizando? Não, vai regularizar em janeiro, né? Certo A CBF está também no período de recesso Então, vai regularizar em janeiro O Santa Cruz tem 12 contratados E aí, claro que o Santa Cruz Ele, com um centroavante, passa a 13 Mais um goleiro, 14 Dois zagueiros, 16 Com um lateral esquerdo, 17 Então, até o campeonato pernambucano começar Todos os jogadores, tenho certeza Que com a competência do supervisor Eloy Bione E serão regularizados E a questão das camisas, Boris Porque o pessoal está comprando as camisas Desde aquele evento que aconteceu no Arruda Mas a loja também colocando E eu tenho observado Que muita gente está procurando Quer dizer, mesmo com a situação complicada e apertada O torcedor está chegando junto, Boris É, e a camisa branca será lançada em janeiro E o torcedor está procurando muito A camisa branca do Santa Cruz O que foi lançado pela nova patrocinadora Foi a camisa coral E aí, realmente, o torcedor está comprando camisa, tênis Está comprando tudo Que aparece com os clubes do Santa Cruz O torcedor compra E sobre o novo patrocinador Master Contrato já assinado, tudo certinho? É, o contrato já assinado, mas não divulgado ainda, né? É, estou aguardando essa divulgação É, seria em dezembro Pode ser até que venha acontecer até amanhã Eu acho um pouco que difícil Mas tudo pode acontecer Inclusive nada É, meu amigo Boris, é verdade Você ouve quem daqui a pouco no TFC? O técnico Leston Júnior Que vai falar sobre essa primeira perna de treinamentos Que se encerraram hoje É bom lembrar que os jogadores estão recebendo cartilhas, tá? Pra passar esse período com seus familiares Em casa, onde quer que eles estejam Pra continuar aí uma série de treinamentos Pra não voltar zerado É, também aqui fizemos a distribuição Pros nossos integrantes da equipe de algumas cartilhas Por exemplo, pra Tasso Tem que se controlar no Natal, no Ano Novo Não é verdade? Pra Micael, pra se controlar no Natal, no Ano Novo Pra Celso Almeida também Paulo de Tasso Pra Zé do Carmo Aí Celso me disse que pra ele não foi entregue uma cartilha Que aí ele não teria tanta utilidade Tínhamos que gravar no pendrive pra poder ele ouvir Mas ele também recebeu O Zé que precisa de cartilha mesmo Viu, Boris? Por quê? Ele não sabe ler? Não, ele sabe Ele sabe, não sabe assim Porque às vezes ele se confunde Pra não ter nenhum problema com as palavras Entendeu? É, tem muita gente que precisa de cartilha de ética, né? Ah, isso aí é verdade, é verdade É verdade, a ética é mais assim É, muita gente que precisa Existe Bom, mas isso não compra em loja, né? Não compra por peso, nem por tino, né? Não compra não, é verdade Ele não compra não Tem daqui a pouco, então, pro seu convidado Leston Júnior Isso Muito bem, Boris O repórter amigo da Transamérica Meio dia, vinte e oito minutos